Salve, salve família! Seja muito bem-vindo ao canal! Hoje eu vou mostrar meu treino de peito, como é que eu faço pra aumentar cargas e realmente, se você tá querendo pegar mais peso, dar aquele pump monstro, desenvolver legal aquela hipertrofia que vocês estão ligados, né? Hoje a gente vai treinar subindo, já deixei todos esses pesos aí separados, tá tudo no esquema Mano, vai render muito! Pra quem tá acompanhando também, esse mês tá rolando na playlist 30 dias corpo definido, esse é um treino que muitas pessoas perguntaram como é que eu posso fazer, como é que eu posso desenvolver e deixar um peitoral muito mais estético, muito mais bonito Eu não vou tirar a camisa agora, que eu quero que vocês vejam daqui a pouco o resultado de tudo isso Fica até o final do vídeo pra vocês não perderem uma dica pra vocês verem, a meta hoje é chegar no mínimo a 130 quilos, um supino, hein? O negócio hoje vai render, vai render Caramba! Vocês que treinam em casa ou treinam em academia qual foi o máximo de peso que vocês já levantaram no supino reto? Comenta aqui embaixo, eu quero saber também se você consegue pegar, sei lá 10, 20, 30, 40 quilos E qual foi o primeiro peso que vocês conseguiram pegar durante o seu início de supino? Eu vou falar a realidade, eu comecei com 5 quilos de cada lado Eu também, né? Era 5 quilos de cada lado, levando a maior coça E, mano, com decorrer do tempo descobri estratégias assim que nem essa que eu tô mostrando aqui que ajudou a desenvolver muito mais, deixar um peitoral muito mais bonito muito mais estético É que nem aqui de cara, o básico, ó não vai dar pra ver muito porque ainda tá sem o pump mas quando eu chegar no final perto do final, eu vou tirar a camisa pra vocês verem o pump e como é que ele fica monstro De cara é só aquecimento, tá? Coloquei 15 quilos de cada lado vou fazer o meu aquecimento e a partir de agora, bora treinar e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos inscrever no canal e deixa seus comentários se esse vídeo tá sendo interessante pra você e com certeza, né? usa as dicas pra deixar aquele peito monstro que dá resultado Isso aí Alright, let's work out test Bora lá, bora treinar Right now I'm warm up Entendi nada, mas quem fala inglês traduz aí, por favor Agora eu vou fazer aquecimento Ah, tá bom Então vai ser bem fácil, família Coloca um peso tranquilo pra fazer de 10 a 20 movimentos Dois Essa parte é realmente importante Na letra já meteu um monte de carga com o músculo nem aquecido direito Porque não vai dar tão boa assim E olha as rodonas que o Douglas ainda vai colocar Fica até o final pra ver ele colocar tudo isso dos dois lados, tá? As outras estão lá do outro lado, ó É peso pra caraca, hein? Porra, cada roda dessa aí tem 33kg, família Ela é bem pesada Aqui ainda eu tô na parte de aquecimento Vou aumentar mais uma carga Pra depois começar a subir as progressões Aí por enquanto é só aquecimento mesmo, né? Literalmente só aquecimento Eu geralmente gosto de crescer com 20 a 30kg Que nem como eu vou fazer muito, com muita carga mesmo Então eu vou pegar Já vou começar com 30kg de cada lado E vai rolar dica pra conseguir fazer um treino top, hein? Já tá rolando as dicas, né? Opa, então fica ligado aí, viu? Vai ter muita dica até o final Cara, vai ter dica pra caramba Nossa Senhora Dica de como se você travar Se tem perigo ou não tem perigo Quais as melhores técnicas Você pode utilizar pra deixar o shape brabo É que nem essa aqui É uma técnica que eu sinceramente Eu demorei muito tempo pra descobrir Você puxa, né? Deixar a outra mais assim E essa daqui com um pouco mais de espaço Eu demorei um pouco, mas valeu muito a pena Depois que eu descobri como é que ela funciona É uma segurança a mais, né? Exato É que nem aqui Eu vou treinar com progressão de carga Vou aumentar o peso Então hoje eu não vou usar anilhas Ou brisilhas Brisilha, né? Exato E caso eu precisar jogar o peso pra um lado e pro outro Agora eu vou conseguir fazer isso tranquilamente Ok, vamos lá Beleza Aumentei um pouco mais a carga Coloquei mais 15 de cada lado Cada roda tem 33 quilos E eu tava fazendo com 15 Então basicamente dobrei o peso Quantos movimentos eu faço? Geralmente eu vou fazer o mesmo esquema De 1 até 15 movimentos Pode ser 20 Se esse é o peso inicial Mas como o meu foco é outro Eu vou focar de uma forma diferente Isso aí, bora estourar tudo É, a galera vai estourar tudo Depois de pegar esse treininho aqui Verdade, não tem como Eu tenho como depois falar que não deu resultado Depois faz e comenta aqui embaixo como foi pra você Ah, e comenta que nem o Douglas disse Quanto que você pega de carga Quantos você consegue fazer Como que é o seu treino, na verdade Se quiser mais dicas, comenta aqui embaixo As dúvidas também Aqui o Douglas vai respondendo E é peso também Já pra mim eu já acho bastante peso E pra você, é muito peso, hein? Cara, sinceramente já tá bem pesadinho Tá quanto aí mesmo, você falou? Já tá com 70 quilos 70, eita Já é peso, hein? Lembrando que quando a gente treina a família A gente já coloca a barra Tá como se fosse um suporte já direcionado Um exemplo É 30 mais 30 mais 10 da barra Não existe Ah Ah, eu não conto a barra Cara, você tem que contar Porque isso faz uma diferença muito grande E é engraçado o comentário Eu era uma dessas Ah, a barra não conta, né? Aí um dia, como eu não tenho costume de fazer muito supino Foi fazer só com a barra Meu, só a barra já dói pra prerroga Ela é muito pesada Cada barra perde-se 10 quilos, cara É muito peso Estou falando as barras aqui, ó Barra fixa Sim Que é ferro puro É ferrão mesmo Isso, né? A oca E a de crossfit Ela vai de 15 a 20 quilos Ou seja, a de mulher é 15 E a de homem é 20 Caramba, não conta a barra, mano Só se for com a barra É muito peso, é 20 quilos logo de cara Dá um diferencial absurdo Verdade Aqui, família Eu vou começar o meu treino Fiz os dois de aquecimento O objetivo agora Não é chegar mais A repetições altas, tá? Que nem a primeira eu fiz 20 A segunda eu consegui 20 Agora a terceira O objetivo é de 1 a 10 movimentos Só Porém eu já vou aumentar a carga Aqui eu já tenho uns pesos de 15 Aqui vai mais um pouquinho, né? Vou aumentar mais um pouco No caso, estou colocando mais 10 quilos Estou saindo de 70 para 90 quilos 90? 90 quilos Eita O foco agora O foco agora já não é mais Uma quantidade alta de repetição Eu já aqueci o corpo, né? Em si E agora eu vou começar a subir Gradativamente Gradativamente Então, tipo Vai chegar exercício que eu vou fazer um movimento Tá errado fazer isso? Não Porque a ideia principal é progressão de carga Isso aí E você vai sentir uma diferença absurda Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem nem como aumentar o peso, né? Durante o seu treino Isso ajuda demais, sério Eu consegui Quando eu descobri essa técnica Eu consegui chegar a 150 quilos no supino Caraca Sozinho, sem ajuda É peso demais, você é doido? Porra Muito boa essa dica mesmo, hein? Porque daí você consegue ter uma noção de como que você pode ir progredindo e aumentando a carga Se você está estagnado numa quantidade Se você está estagnado numa quantidade e não está conseguindo passar dela Essa é uma boa dica Anota aí, viu? E fica até o final que tem muito mais dica para você conseguir Fazer com mais eficiência o seu treino E já está sofrido, ó Já está subindo um pouco mais tenso É, aumenta um pouco mais a carga Você já começa a ter um pouco mais de delay Até a camisa, cara Já começou a, tipo, estufar aí Já, já está dando um pump Quero ver o resultado no final, hein? Uma coisa bem legal Principalmente quando você está fazendo treino Começa a progredir devagar Tá, vai colocando Que nem aqui eu fiz 10 movimentos Eu já tive uma leve dificuldade A partir dos 10 Ou seja, o peso ideal para me treinar supino Seria 90 quilos no caso Saberam essa aí, Laís? No caso 90 é o que você consegue fazer a execução de 10 É isso, né? Exato A partir de agora eu começaria o meu treino Só que o meu objetivo É uma ênfase diferente Ou seja, é progressão de carga É aumentar a quantidade de peso E diminuir a quantidade de repetição Mas como eu já tive uma leve dificuldade Para fazer 10 movimentos aqui Então eu já sabia Que a partir de agora Esse seria o meu treino Então 90 quilos É meu treino real de supino Sabia dessas dicas aí, Laís? Não, essa eu não sabia não, viu? Uma boa dica mesmo Se você conseguir fazer mais de 10 movimentos É sinal que você pode aumentar um pouco mais a carga Que nem aqui eu vou aumentar para mais 5 quilos Interessante Porque aí no caso Você não sabe quando deve aumentar, né? Se você conseguir fazer mais de 10, tranquilo Então aí está o segredo Real É que nem agora E legal também Que você não está tipo logo metendo um monte de peso Em cima de peso Na verdade você está indo bem gradativamente mesmo, né? Exato O que acontece muito, família Quando a gente faz os exercícios, né? A gente quer meter peso Achando que isso vai ser o resultado Não, a gente está trabalhando com músculo Não sei O músculo está começando a se adaptar àquele peso Aí você dá uma jogadinha Ele vai se adaptar Ele vai dar uma jogadinha Você vai se adaptando Aí você começa a fazer a progressão Isso dá um diferencial absurdo É verdade Não é sacanagem Dá uma diferença muito boa E sinceramente vocês vão adorar Se fizer desse jeito certinho Imagina É por isso que eu estou falando Tem que ficar até o final do vídeo Para não perder nada Muita dica boa, hein? Quero ver você ter todas essas dicas Assim, de graça De boa Desse jeito Lembrando que agora Eu aumentei mais 10 quilos 10 quilos Já está com uma carga muito boa Vamos ver a execução Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Está vendo que aqui o papo é reto, né? É treino de verdade Você vai aprender a treinar de verdade Não tem enrolação Não tem firula E é treinão mesmo É o treino que o Douglas faz Então, quer ter o resultado Shape igual dele? Se inscreve Cara, foi bom para caraca Chegou a subir mais 7 movimentos 7, né? 7 movimentos agora Já Deu para perceber que está começando Ficar mais difícil Já estamos com 100 quilos No caso aí você fez o tanto Que você achou que o seu corpo aguenta É isso, né? Exato Sem ultrapassar o limite também, né? Isso mesmo, Laís É que nem aqui, ó Se a gente fizer a soma Já são 30 Mais 30 são 60 Mais 2 anilhas de 15 Já são 90 Mais 10 a barra Já são 100 quilos 100 quilos Já aumentou muito bem o peso A partir de agora A gente vai começar a subir Tranquilamente também Porque o intuito É a gente ter repetições E ter também qualidade durante o treino No caso aí Esse negócio de falha não funciona, né? No caso é onde o seu corpo aguenta Sem riscos, né? Isso mesmo Que nem agora Eu vou jogar mais 2 anilhas de 4 quilos E é interessante Que aqui, querendo ou não Eu estou gravando, né? Mas o Douglas está fazendo o treino sozinho Então ele sabe o que ele está fazendo Dentro do limite dele, né? Então se você for treinar sozinho também Faça dentro do seu limite Para não ocorrer nenhum perigo Nenhum risco De falhar E não tem ninguém para te ajudar Mas você vai dar uma dica também, não vai? Você falou Já logo saquei da camisa Para mostrar o resultado, né? Já vê o petoral Como já deu um pump legal Vai aumentar mais aí, hein? Aqui, pô A ideia realmente É deixar aquele pump Maneiraço Já está bonito, hein? Olha Você vê, a gente não fez algo Extremamente difícil Bem mais fácil Que nem aqui Eu fiz 7 movimentos na última Aumentei agora 4 quilos De cada lado Dá um total de 8 Porque eu não aumentei já direto Com 20 quilos Vai ser um baque muito grande E eu não vou ter um ênfase legal Do movimento Então eu aumento com um pouquinho Depois eu já coloco a próxima carga Que nem eu falei O objetivo hoje Chegar no mínimo Era 140 quilos, né? Você falou Acho que foi isso 130, 140 quilos No supino Ó Vocês estão vendo Que não tem ninguém aqui me ajudando Isso aí Nem o Breno está aqui Nem o Marshall Eu só estou gravando Nem posso ajudar Se travar Eu estou lascado Então faça o seu melhor Essa eu vou gravar de pertinho Que eu quero ver um músico trabalhando Olha Olha que bonita O vento fibrando na hora que levanta Caraca E não está fácil não, hein? Foi quantas aí agora? Agora subiu 4 movimentos 4 Já caiu 3 movimentos Uma dica legal também Se você estiver treinando com algum amigo Cara, pede para ele te dar um suporte É bem importante Sim, verdade Para que não Chegue a travar Ter algum tipo de problema Ou Até mesmo estragar seu próprio treino Isso eu concordo, Douglas Aqui, família Já Vou subir mais 10 Estou a 108 É, já está com uma quantidade boa aí Já está um peso bem legal 110, você falou? Estou a 110 Agora vai mais... Ah, entendi que você falou É, na verdade estava com 108 quilos, né? Aí agora eu vou aumentar mais 10 Vai para 120 120, caraca 120 quilos A ideia é aumentar pelo menos um pouco mais E chegar aos 130 quilos O mínimo Aprego Essa eu quero ver, viu? Ficar aí até o final Para não perder isso Quantos será que o Douglas consegue fazer com 130? 140, né? Quantos você consegue fazer também? Eu acho que 140 quilos Eu consigo fazer Duas Uma Pelo menos um movimento É quase garantido Que eu consigo Ok Mano Olha o pump Já está ficando monstrinho o negócio aí Olha Olha Os braços também estão inchados Tríceps, né? O bom é que tu mostra aqui os treinos Mas mostra na prática como fica, né? Caramba Fica muito da hora É uma coisa bem legal É o que eu gosto bastante do canal É poder difundir essas informações para vocês Cara, então aproveitem Compartilhem esse vídeo Comentem bastante aqui embaixo As dúvidas que vocês têm Que isso aqui foi dúvida de alguém do grupo Do grupo e do canal da família FWM Ou seja Mano, você pode fazer os conteúdos que ajudam você E ajudam muito mais pessoas com o seu comentário Então não deixe de comentar Não deixe de tirar suas dúvidas Porque é isso que vai ajudar você E você acha que é uma pergunta besta Muitas vezes Não é uma pergunta besta Se você não sabe, cara Não está errado Não é uma coisa idiota Idiota é você parar e guardar para você Ah, mas o cara vai pensar Mano, é mais besta Ou tipo, mais ignorante Quem não sabe te responder isso Se a pessoa sabe Pô, acho que não custa nada Passar essa informação Afinal E eu aprendi dessa forma Passando dificuldade As pessoas que já sabiam treinar Me auxiliando E, mano, poder gerar Esse tipo de conteúdo para vocês É muito gratificante Então ajuda a gente Se inscrevendo Compartilhando Compartilha mesmo Faz o canal crescer, cara Faz o canal ir lá Chegar, tipo Sei lá No Cariane Chegar no Paulo Muzi Cara, compartilha com essa galera também Seria top, hein? Até imaginou nós chegando na mansão maromba Cara, ia ser muito insano Então compartilha muito A gente vai levar os seguidores com a gente Que vão gravar muito vídeo disso, hein? Porra Então, faça isso mesmo E treine muito E comenta aqui embaixo Como que está o seu treino Diga Beleza, agora 120 quilos Ah, lasqueira Olha isso Tá pesado Esse ferrão maciço aqui Tupido de cimento Negócio é tenso E lembrando que eu estou fazendo sozinho, tá? Família Isso aí Olha isso Quantos quilos você acha que o pessoal vai falar que eu tenho? Ah, que você tem? Que eu tenho Porque assim Eu não sou tão pesado Que nem apareceu nos vídeos, né? Parece que eu sou mó gigante Mas não sou tão grande assim É, eu não vou falar não Senão não quero aguentar Eu sou natural, mano Deixa o pessoal comentar aqui embaixo Depois a gente Quantos quilos vocês acham que eu tenho, família? E lembrando Eu sou natural, tá? Não tomo esteroide Isso aí Não tomo nada, cara Alimentação brasileira Arroz, feijão e ovo Bota pra moer E estourar tudo nos treinos, cara Isso mesmo É comidinha caseira, gente Bora lá? Bora lá Essa vai ser da hora, hein? Vamos lá Ver quantos Douglas consegue Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Isso Vamos lá Duas, duas, duas Vai, sobe, 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 sobe Isso, foi duas Caramba Sofridinho, mas foi Esse foi sofrido, família Ó, 120 quilos foi garantido Agora eu vou aumentar mais o peso Vou colocar a última roda Caramba, vai bater os 130 quilos certinho Caramba, agora vai ser só as rodonas E deu 100 100 Faz a soma aí 90, 100, 120, 120 quilos Agora vamos subir pra 130 130 Deixa eu ver Tá fazendo a soma certa? Tá, tá certo Então eu vou ter que colocar o outro Vou ter que colocar esse direto Se eu colocar aquele direto eu posso falhar Então tem que ir mais progressivo ainda, né? Isso Vou colocar mais dois quilos Agora vai ser uma repetição por movimento Que se chama RPM, é isso? RPM É, máxima força por repetição Isso aí Lembrando, eu tô fazendo um RPM Só que assim, bem encurtado O conteúdo não se tornou um conteúdo de uma, duas horas, tá? Que é bem encurtado mesmo O ideal é você descansar de um a dois minutos Antes de fazer a próxima repetição Aí vocês entendem que eu tô enrolando um pouco Mas ainda tá muito curto Aí o corpo continua afadigado E acaba dificultando Eu até esqueci de trazer esse detalhe Que ele é muito importante Ah, sim, com certeza Um detalhe de segurança Então tá garando um pouco aí Que a gente quer ver se levantando É, se você tiver com um coleguinha Aí é muito mais prático Ele vai poder te ajudar Isso aí Aqui vai ser um pouco mais rápido Porque eu coloquei só 4 quilos Aumentei E é um peso bem similar Então eu consigo fazer de boas Então total agora 124 quilos 124, caraca Eu vou focar agora no No músculo Vamos ver isso Na cara feia que vai ficar Ah, eu vou cortar sua cara Eu tô só no peito Pode ter certeza Que a gente só vai ver músculo aqui Olha como fica fibra Vai, 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 vai Sobe, 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 sobe Isso, isso aí, beleza Aqui eu tô na torcida, né? Eu vou nem ficar falando muito Na tua orelha Você se concentra Quase pareceu com a Leone Ai, mas eu acho difícil Que ela tá sempre lascada dessa E não fazer nenhum barulhinho Pelo amor de Deus, né? É muita força Sem sacanagem Muita pressão Mas é muito gratificante Você ver que consegue evoluir Percebeu que eu subi Bem devagarzinho Bem lento Não movimentei nada do corpo Somente o braço trabalhando Essa é a dica, família Vai numa forma confortável Uma forma tranquila Pra quê? Pra que nem nada disso venha a acontecer Sim, verdade Que aí você realmente consegue Ir progredindo a carga De forma saudável Digamos assim, né? Exato Então agora tá com 128 quilos 128 Lembrando que cada roda dessa aqui, ó Tem 33 quilos, tá? Eu não sou muito os outros 3 de cada lado Mas chegou aos 130 quilos agora É muito peso, cara É muito peso Vou até beber uma água Descansar um pouquinho Bebe uma água A gente quer ver Esse Você vai colocar aquela roda gigante ainda, né? É só as duas rodas gigantes, né? Que você vai botar, né? Isso Vai ser a parte final Caramba É... Olha o tamanho dessas rodas, né, gente? É puro cimento É peso pra caraca É puro cimento isso daqui, cara É bonita essa roda, hein? Tô enrolando um pouco aqui Pro Douglas descansar Eu quero ver ele fazer Esse treino insano, hein? E olha como tá esse pump Claro, tá muito Desculpa aí, moço Tá muito bonito, sério É na prática Lembrete, Laís Se travar O máximo que eu vou precisar Que você só puxa aqui, ó Deixa a câmera ali em cima Tá Aí ela vai sumir um pouco, tá, família? Porque Eu travei, mas É normal Isso pode acontecer Cole um lado aí E você me fala pra levantar Você tira pro lado de cá, tá? Fechou É mais fácil de poder tirar E eu consigo virar a plataforma Beleza Também esse tipo de assunto, família Tem que ser conversado antes, tá? Pra que Pô, agora travou O cara vai morrer E agora o que que eu faço? Não, é justamente por isso Que a gente conversa antes Dá as dicas Aonde que pode fazer Como pode fazer E tem que ser tudo tranquilo Se ela quiser pegar Colocar a câmera ali, ó Pode colocar Porque eu tenho certeza que Do jeito que travou Eu conseguiria sobreviver Tranquilamente Sim, realmente E você já travou Algumas vezes, né, Douglas? Já Com a Laís me ajudando, tá? Ela não sabia nem o que fazer Não É por isso que a gente aprendeu Tem que ajudar direitinho Ó O engraçado Que tava com 140 quilos A última vez que eu travei E eu fiquei perdida Ela tenta não levantar o peso É o peso que eu consigo, né, minha filha? Mano, é muito peso pra levantar No caso aí se travar Eu arranco esses daqui Isso Vai tá tudo solto Por isso que eu falei Esse tipo de treino O interessante é não colocar presilha Boa Porque se travar Você consegue soltar tranquilamente Verdade Você joga pra um lado, né? Isso Vamos lá Mas não vai travar, não Confio em ti Vai lá Eu confio Eu sei que tu vai conseguir Vai lá Respira e vai Não vou nem ficar falando muito Pra não desconcentrar Isso aí Vai, 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 vai Isso Foi de boa, hein? Foi até fácil É, eu achei que foi um pouquinho fácil Eu achei que foi bem de boa Deu tempo de descansar tranquilo No caso, né? Deu tempo de recuperar de boa Por isso que a recuperação é importante Muito Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou arrancar tudo isso Eita Agora é só roda aí O bagulho doido Que nem o pessoal fala Botar pra moer, né, o negócio? Agora é botar pra moer Olha isso Tá lasqueira Cara, é muito peso É peso demais Você que treina Você que treina A academia Qual foi o máximo de peso Que você pegou E qual a estratégia Que você usa Pra poder Aumentar o peso No caso Você se tornar mais forte Dar uma hipertrofia maior Durante o seu treino Estratégia Que você usa também Comenta aqui embaixo Pra gente saber Verdade Como é que você faz Às vezes tem muita gente Que tem dúvida E cara Às vezes uma ideia sua Quem tá lendo os comentários aqui Vai saber E até mesmo posso trazer Esse mesmo conteúdo Pro canal Porque existe Trocentos tipos De forma De fazer um supino Que é uma variação Que eu gosto De fazer de vez em quando E até a gente mesmo Aprende, né Às vezes uma coisinha Que alguém dá Uma dica top E a gente Pô, é verdade Se eu fazer desse jeito Real Isso ajuda muito Tanto o canal Quanto a vocês mesmo Verdade pura E claro, né Compartilha bastante os vídeos Compartilha Os conteúdos do canal Você ajuda mais pessoas A ter acesso A esses tipos de informação Pessoas que estão Tendo dificuldade E ao mesmo tempo Você ajuda o canal A crescer Cara, é vocês que fazem o canal Não é nós A gente produz o conteúdo Mas vocês que tem que Difundir essas informações Pra que outras pessoas Também consigam Treinar em casa Construir uma academia Dentro de casa Ou é mesmo Treinar numa academia Paga Seja o que for Mas com treino de qualidade Com o objetivo aqui É transmitir informação Isso aí E o que eu faço Pra poder manter Esse shape aqui, ó É, o shape Tá insano, hein Você vê, ó Agora eu vou falar Pra galera, né Quem chegou até aqui Fala Eu peso 86 quilos Família Só isso 86 quilos E agora Levantando 130 quilos É pouquinho Acho que o pessoal Acho que Nossa, o Douglas Deve pesar uns 100 quilos Por aí, né É, geral Acho que tipo Eu tomo anabolizante Pombo, esteróide O suco Sim Cara, eu sou natural Natural mesmo Verdade É porque muita gente Hoje em dia Só consegue chegar Nesse nível Fazendo essas coisas Mas é possível também Mas tem gente Que tem pressa Vamos colocar assim Exato E o segredo É você seguir Uma rotina Segue uma rotina Um protocolo Que dá super certo Não, só fala aqui Quanto tempo Você já treina? Em casa Já são quase 4 anos 4 anos 4 anos Agora somando o total De treino Só musculação Já tem uns 10 Pra 12 anos 10 anos Não é ontem, né gente Não é ontem Não começou hoje não Mas não tem dia Quando eu conheci o Douglas Ele era magrinho Mas treinava com botijão De gás em casa Então É verdade Eu treinava com botijão De gás em casa Nossa Quando eu te conheci Faz 16 anos isso A minha mãe tinha dois bujão Um vazio e um cheio Quando eu chegava o cheio Era só alegria Porque eu podia treinar Com mais peso Era da hora Então É de sempre Vai, concentra aí Aqui tá com 130 quilos 130 Vamos lá Bora lá Gravada aqui de cima Vamos lá Você consegue Sobe, sobe, sobe Isso Olha lá Foi uma Vai duas Duas, duas Duas Vai, vai, vai Caraca Foi duas Douglas Toma Isso é um recorde Do recorde Caraca Foi pesado Nem você acreditou Que ia fazer duas Né? Você tava falando De uma Que ia falhar E a coisa mais legal Que eu falei pro pessoal A gente tem que respeitar O tempo de descanso Ele dá uma diferença Absurda Você viu Eu descansei um pouco mais Fiz as trocas A gente conversou um pouco O músculo recuperou Vocês perceberam que nas outras Eu tava fazendo uma repetição Aí que eu consegui duas Verdade Não é porque tá mais leve É justamente porque O músculo conseguiu recuperar de verdade E eu consegui tipo Ah, beleza Eu sinto que vai mais uma E eu consegui puxar mais uma Da mesma forma Foi muito bem feita Se eu tivesse descansado um pouco mais Dá pra tentar puxar mais peso Mas por hoje A gente vai parar por aqui Isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Cara Peso adérrimo É peso pra caraca Peso pra caraca Parece fácil Deixa o convite Pra quem quiser vir treinar também aqui Comigo tá Convite tá feito Só colocar aí sua descrição Douglas Eu quero ir treinar com você Bora lá Aí você vai ver Que esses pesos aqui Não é brincadeira, família Não mesmo Quem duvida Ah, deve ser pesado tudo isso Não Vem cá Tira a prova É, isso aqui é treino pra gente grande Cara Treino avançado Então pega as dicas Coloca em prática Você vai ver A evolução que você vai ter É incrível Família Era isso Hoje o treino foi só supino mesmo Passei várias dicas pra vocês Espero que vocês tenham curtido Compartilha esse vídeo com o pessoal Não deixe de comentar E não deixe de se inscrever no canal Deixar aquele like maroto E com certeza, né Tem que ter o final É, eu já ia falar Ué, vai ficar aí sentado, meu filho Quero ver o pump Aquele FWM É pesado É pesado Estoura tudo Estoura Sous-titrage Société Radio-Canada